Restam 5 vagas no grid da Fórmula 1 2023. Será que alguém que está na Fórmula 2 tem alguma chance de ser promovido para a elite do automobilismo mundial ano que vem? É o assunto desse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal 2 do Grande Prêmio. Meu nome é Luana Marino. Se você é novo por aqui, eu já te convido a fazer a sua inscrição, também deixar o seu like, ativar as notificações, porque aqui você sempre fica muito bem informado sobre tudo o que acontece nos esportes a motor. Tem vídeo sobre moto GP, Indy, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula E. Tem para todos os gostos. A Fórmula 1 está de férias e é nessa chamada silly season que algumas peças começam a se encaixar e definir o grid da Fórmula 1 para o ano que vem. A gente ainda tem 5 vagas abertas nesse grid. Haas, AlphaTauri, AlphaRomeu, Williams e sim, Alpine ainda não definiram os seus pilotos para a temporada 2023 da Fórmula 1. E quando a gente olha para a Fórmula 2, alguns nomes são interessantes e valem menção para a gente ficar de olho, porque não seria surpresa se um deles aparecessem já ano que vem na categoria. Um desses pilotos é o Logan Sargent. O Logan Sargent, ele é membro da academia de pilotos da Williams. E ele, depois das duas vitórias, tanto na Inglaterra quanto na Áustria, vitórias nas corridas principais das rodadas da Fórmula 2, ele foi bastante elogiado pelo chefe da Williams, o Jost Capito, que disse inclusive que ele estava merecendo sim guiar o carro da equipe. E isso vai acontecer, porque as equipes da Fórmula 1, elas são obrigadas pelo regulamento a colocar pilotos novatos para andar nos treinos livres, em pelo menos dois treinos livres até o final do ano. A Williams já cumpriu parte disso com o Nick DeVries e agora confirmou que o Sargent vai guiar o carro da equipe no treino livre 1 em Austin, no GP dos Estados Unidos. E o interessante dessa movimentação é que o Logan Sargent é americano. Então a Williams decide colocar o piloto da sua academia americano para andar nos Estados Unidos. É interessante a gente observar essa movimentação aí. E principalmente porque a vaga em aberto nesse caso é a do Nicholas Latif, que não vem tendo bons desempenhos esse ano. O Latif, ele geralmente classifica muito mal, fica sempre ali nas últimas posições. Enfim, então é uma vaga que está bastante ameaçada. E o Logan Sargent acaba surgindo como um possível candidato. A questão do Sargent é que ele ainda não tem a pontuação da superlicença. Ele precisa terminar entre os cinco primeiros na temporada 2022 da Fórmula 2 para ele conseguir de fato ser um candidato à Fórmula 1. Quem disse isso inclusive foi o próprio chefe da Williams, o capítulo. Outro piloto que a gente percebe nesse grupo é o Liam Lawson. O Lawson, ele é membro da academia da Red Bull e ele foi escolhido para substituir o Yuri Vips como reserva da Red Bull na Fórmula 1. Piloto reserva da equipe Red Bull da Fórmula 1. Depois que o Yuri Vips, ele foi pego naquele caso de racismo, homofobia. Ele foi afastado da academia da Red Bull e o Lawson é que foi promovido ao seu lugar. O Lawson, inclusive, também vai andar no treino livre esse ano da Fórmula 1. Ele vai participar da primeira sessão de treinos em Spa-Francorchamps, na Bélgica, com a AlphaTauri. E essa movimentação é interessante porque a Red Bull, ela não tem muita pena de trocar pilotos quando ela percebe que tem um piloto que não está agradando muito a equipe em termos de performance. E nesse caso, o piloto que está na Berlinda é o Yukitsunoda. Ele foi muito criticado pelo Helmut Marco, que chegou a chamá-lo de criança problema, entre outras coisas. Então, tem a sua vaga seriamente ameaçada para o ano que vem. Não seria surpresa a gente ver a AlphaTauri fazendo uma movimentação do tipo, até porque ela é conhecida por isso. Outro nome para a gente ver, para a gente ficar de olho, é o Théo Porcher. O Théo Porcher, que é o vice-líder da Fórmula 2, ele está a 21 pontos do Filipe Drogovic. Ele tem ligações com a Alfa Romeo. Então, o próprio chefe da Alfa Romeo, o Frederic Vassar, já falou que também quer sim colocar o Théo Porcher para andar em algum treino livre esse ano da Fórmula 1. A questão é que eles ainda não encontraram uma agenda que coincida, porque ele não acha interessante que seja numa corrida em que tanto o Fórmula 1 quanto o Fórmula 2 têm rodadas. Então, não seria interessante isso. Também não vai ser no Brasil por conta da corrida sprint. Então, a Fórmula 1 acaba perdendo um treino. Isso não é vantajoso para as equipes. Então, sobram aí poucas opções no ano para colocar o Porcher para correr, para andar com o carro de Fórmula 1. Mas a Alfa Romeo já disse que quer sim colocá-lo para participar dessas sessões de treinos. Então, vamos ficar de olho até porque ele hoje é o principal rival do Filipe Drogovic na disputa pelo título da Fórmula 2. Tem mais alguns nomes interessantes também nesse grid que vale menção. Um deles é o Yehan Darúvola, que é membro da Academia de Pilotos da Red Bull. O Darúvola também já andou de Fórmula 1. Ele participou do programa que a McLaren realiza com carros antigos. Ele andou com a McLaren do ano passado, elogiou bastante, disse que foi uma das experiências mais incríveis da vida dele. E isso também ajudou muito nos pontos da superlicença. Mas o Darúvola, ele vem tendo uma temporada bem irregular esse ano na Fórmula 2. Inclusive, na Hungria, ele saiu zerado da rodada. E isso é surpreendente porque o Darúvola, ele corre na Prema, que é a atual campeã e a Prema é considerada uma das melhores equipes do grid. O Darúvola, ele está em quinto lugar, atrás do Enzo Fittipaldi, e ele não tem nem vitória e nem pole position ainda na temporada. Outro piloto também que é membro da Academia de Pilotos da Red Bull e também se destacou nas últimas rodadas foi o Ayumu Yuasa, que venceu a corrida principal na França, foi pole position para a corrida principal na Hungria, terminou em terceiro lugar lá em Ungaro Ring e também deu um salto bem interessante na classificação. Conseguiu entrar no top 10, se colocou no radar também, mas ele está na Academia da Red Bull e tem outros pilotos que estão assim, são mais visados dentro dessa Academia pela Red Bull do que ele. O interessante da Red Bull é que ela tem tanto a equipe principal quanto a AlphaTauri, então ela tem a oportunidade de praticamente colocar todos os seus pilotos da Academia para treinar esse ano na temporada da Fórmula 1. Já foi assim com o Yuri Vips, agora vai ser o Liam Lawson, então ainda tem aí uma chance de aparecer mais algum nome esse ano guiando o carro da Fórmula 1, e que acaba sendo também um indicativo para a gente ficar de olho para a próxima temporada, mas também não deixa de ser um nome interessante. Agora eu quero saber de você, o que você acha desses pilotos que nós falamos aqui, qual que você acredita que tem mais chances de aparecer na Fórmula 1 ano que vem? Você acha que alguém realmente vai aparecer em alguma dessas vagas que ainda estão abertas no grid da Fórmula 1? E tem algum outro piloto que chama a sua atenção que deveria estar na Fórmula 1? Agora, sobre os brasileiros, o Drogovic e o Enzo Fittipaldi, nós preparamos uma análise só sobre eles, você acessa os cards aqui, vai direto para essa análise, também fica sabendo o que a gente pensa, será que eles têm chances de aparecerem no grid da Fórmula 1 ano que vem? Bom, é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima! E até a próxima!